Foi com sorriso no rosto que o mais novo desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi encaminhado ao centro do plenário pelos desembargadores Orlando Perri e Graciema Ribeiro de Caravelas para realizar o juramento. A solenidade realizada na tarde desta terça-feira na sede da Justiça Estadual contou com a presença de representantes de várias instituições do sistema de justiça. É uma imensa felicidade representar o Ministério Público do Estado de Mato Grosso na solenidade de posse do doutor Sebastião Arruda e com certeza abrilhantará ainda mais essa corte de justiça com seu conhecimento com a sua competência e com a sua experiência. Todo reforço, todo aporte que se tem mais de recursos humanos e principalmente da qualidade do novo desembargador ele é importante porque com certeza a gente vai ter um sistema de justiça muito mais completo. Sebastião de Arruda Almeida é natural de Cuiabá e ingressou na magistratura em 1992. Recentemente exerceu a presidência das turmas recursais do Estado de Mato Grosso foi membro da comissão de jurisprudência do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais e já atuou nas comarcas de Alta Floresta, colíder Peixoto de Azevedo, Araputanga, Mirassol do Oeste e Tangará da Serra como juiz de primeiro grau e juiz eleitoral. Agora o magistrado assume a 32ª cadeira de desembargador do TJMT. Passamos agora a assumir uma carga maior de responsabilidade. Em que sentido? Responsabilidade com as discussões modernas que nós temos hoje, como por exemplo igualdade de gênero, crime organizado, fake news. E o que é mais importante dessas discussões é a democracia, ou seja, temos que lutar, defender sempre a nossa democracia. Acredito que vai ser muito boa a chegada dele, vai agregar uma permanência de julgamento no ritmo em que nós estamos, além de ter a alegria de um colega a mais conosco aqui no Convívio Diário. O tribunal ganha com isso, a sociedade ganha com isso e é essa a nossa intenção, prestar cada vez mais serviço de qualidade, de excelência. Na mesma sessão, a desembargadora Graciema Ribeiro de Caravelas foi homenageada pelo Pleno. Ela completa 75 anos em janeiro de 2024, idade em que todo servidor público é aposentado compulsoriamente.